Prisma 1.0 Joy 1718 cinza com ar-condicionado direção hidráulica 23,5 tem de oferta quem vai 24, 24 mil reais é o próximo lance quem me confirma internet até as 17 horas E esse Prisma pessoal, Prisma 1.0, Prisma Joy 1.0 2017 2018 Ficou na internet aí até 5 horas da tarde Lembrando que a tabela FIP desse carro é 50.207, beleza? Pessoal, o KM desse carro estava 173 mil rodados, tranquilo? Só para vocês já ir matutando aí se valeu a pena ou não As condições desse carro estavam boas, né? E ele foi vendido aí, pessoal, por 28 mil, né? 28 mil foi o que o banco aceitou, tá? Mas a tabela FIP de 50 tá boa, né? Boa a margem, tranquilo? Quilometragem também, como eu falei para vocês, tá boa, né? IPVA 2023 pago E no total, quanto que esse carro ficou? Vamos lá Esse carro de 28 mil foi a batida do martelo Olha, o total dessa culpa ficou por 30 mil e 900, tá? 30 mil e 900 A comissão aí do leiloeiro ficou em 1.400 reais, tá? Mas ainda tinha encargo, né? Então, de encargo aí, 1.500 de encargos, né? Por isso aí ficou 30 mil e 900, ok? Mas deixa nos comentários aí O que você achou da compra desse carro, beleza? 19, Renault Sandero 19,20 Prata Tá aqui em Mogi A direção Vini Trava 23,5 Tem o de oferta quem vai 24 Tá lá quem vai 500 Eu já tenho quem vai 25 25 25 Eu já tenho quem vai 500 E 500 Tá na internet Quem vai 26 Tá lá quem vai 500 26 mil e 500 reais É o próximo lance Eu já tenho quem vai 27 26 e meio Uma Dois 26 e 500 Internet até as 17 horas Aí, pessoal Carrinho novo no leilão Fora o kitgaz, né? Tirando o kitgaz aí Sandero Zen 1.0 2019 2.0 2020 Ficou na internet aí Até 5 horas da tarde, pessoal Olha a oportunidade Pra quem gosta De carro com kitgaz, é claro, né? Lembrando, pessoal Que a tabela FIP desse veículo aí É 52.337 E ele foi vendido com 27 mil Venda 27 mil IPVA 2023 Pago, tá? Agora vamos ver quanto que é O KM dele, ó O KM dele 202 mil, cara 202 mil Já saiu da minha Caraca Mas é muito rápido Um carro aí de 2020 Deve ser Uber Não é possível, cara Já chegou aí Né? Com a Caraca Muito KM rodado já, cara Muito KM rodado Beleza Esse carro foi vendido Por 27 mil, correto? Mas com todas as taxas, pessoal Ficou por 29.850 Tranquilo? Olha só Comissão do leiloeiro Comissão do leiloeiro Ficou Cento Cento e trinta Não Mil Trezentos e cinquenta Mil Trezentos e cinquenta aí De comissão do leiloeiro Beleza? O total de encargos aí, ó Mil e quinhentos reais Mil e quinhentos reais É a taxa de pátio, né, pessoal? Taxa de pátio Junto com a comissão do leiloeiro, tá? É porque na loop Já fala Encargo No freita Já fala Taxa de pátio Ok? Então Foi um bom preço Ou não, pessoal? Deixe nos comentários aí Que a tabela Fic Desse carro aí É cinquenta e dois mil Ou seja Juntando lá Com vinte e nove mil Oitocentos e cinquenta Que foi o total Dessa venda Ainda deu preço demais Não chegou nem A trinta mil aí Um carro de cinquenta Cinquenta e dois mil De tabela Fip O que vocês acharam? Acharam um bom preço? Ou não? Deixe aí nos comentários Ó Cá Vinte e sete mil e quinhentos reais É o próximo lance Quem me confirma? Tá lá quem vai vinte e oito Eu tenho na internet Quem vai quinhentos? Tá lá quem vai vinte e nove Tá na internet Quem vai quinhentos? E quinhentos Eu já tenho Quem vai trinta Tá na internet Quem vai trinta E quinhentos Trinta mil e quinhentos reais É o próximo lance Quem me confirma? Tá lá quem vai trinta e um Eu já tenho Quem vai quinhentos Tá lá quem vai trinta e dois Trinta e dois mil reais É o próximo lance Quem me confirma? Trinta e um e meio Uma Doas Trinta e um e quinhentos E trinta e dois Tá lá quem vai quinhentos Trinta e dois mil Uma duas, 32 mil condicional agora pense no carro bonito, arrumado, hein? esse aí também oculto pra caramba, pessoal Cruze LT 2012, 2012 pessoal, esse carro aí foi vendido por 32 mil IPVA 2023 pago beleza? vamos ver o KM desse carro, cara, eu quero ver o KM dele, ó, KM dele 119 mil tá bom demais, hein, cara muito top esse sedã, cara, muito bonito o carro tá? muito bonito mesmo eu aprovo toda hora esse carro tá? agora, uma pergunta que não quer pra calar, né? que vocês, não sei vocês alguém alguns aí, questionou muito eu quero saber o valor total desse carro e tal, beleza o valor total desse carro que saiu por 32 mil, acrescentou aí mais, pessoal 3.100 beleza? eu posso te falar de onde veio mais 3.100, né? vamos lá 1.600 de comissão do leiloeiro 1.600, tá? mais 1.500 de taxa de pátio beleza? totalizando aí mais 3.100 reais ok? mas é isso aí, pessoal pra mim deu muito bom esse carro, tá? preço bom da bexiga porque KM bom larga vantagem aí larga margem para revenda e um carrinho também que é muito desejado, né? muito disputado aí por várias pessoas ok? verso 1.0 18 19 cinza 22,5 tenho de oferta quem vai 23 23 mil é o próximo lance quem me confirma? internet até as 17 23 mil olha só, cara o carro foi aí para o repasse ficou no repasse esse verso 1.0 2018 2019 foi para o repasse o carro, pessoal lembrando que a tabela desse veículo é 49 mil, tá? pouca coisa para 50 mil aí, cara então, pessoal esse carro o KM dele estava 192 mil rodados beleza? IPVA 2023 pago mas só que não tinha roda de liga leve, né? estava só a roda aí né? sem rodão sem roda de liga leve só a calota de ferro beleza? ele foi vendido, pessoal vendido aí foi liberado venda por 24 mil reais quem fica aí, pessoal é no repasse os carros que ficam no repasse é muito bom chegar e analisar esse carro para comprar, né? é bom analisar aí quem for comprar aí os repasse presta atenção no repasse beleza? o KM eu já falei e o total da compra desse carro como volta a falar muitos pediram para mim falar o total esse carro, pessoal que foi vendido por 24 mil totalizando a compra com todas as taxas que é taxa de comissão do leiloeiro 120 reais com mais encargo que é a taxa de pátio 1.500 reais então totalizando aí 24 24 mil foi a venda então totalizando aí 26 mil e 700 o total beleza, pessoal dessa compra aí finalizou por 26 mil e 700 lembrando que a tabela FIP desse carro é 49 mil reais IPVA 2023 pago KM também eu já falei para vocês o KM dele 192 mil e aí compraria ou não, pessoal? esse Versa eu compraria, pessoal compraria e é fácil de vender também esse KM Argo Drive 1.3 1818 branco ar, direção viditrava carro completo eu tenho 35 de oferta quem vai 500? está na internet quem vai 36? está na sala quem vai 500? 36 mil e 500 reais é o próximo lance quem me confirma? 500 vai 37? está na sala quem vai 500? 37 mil e 500 reais é o próximo lance quem me confirma? 37 mil e 500 eu tenho na sala quem vai 38? 38 mil reais é o próximo lance quem me confirma? 37 mil e 500 é condicional eu preciso de 38 para provar a venda 37 mil e 500 uma está na internet vai 500? está na sala quem vai 39? 39 mil reais é o próximo lance quem me confirma? e vou vender 38 mil e 500 uma duas 38 mil e 500 vendido até que fim um carro vendido Argo Drive 1.3 2018 2018 vendido não foi para condicional não foi para o repasse foi para nada foi vendido direto o KM dele estava quase zerado esse carro o KM dele estava baixo demais por isso que deu venda muitos disputaram e deu venda o KM dele estava por 33 mil rodados 33 mil rodados é brincadeira muito baixo o KM desse carro ele foi vendido por 38 mil e 500 tá bom mas juntando tudo com encargo e a taxa de pátio vai dar o total de 41 mil 925 beleza então se acrescentou mais um trocadinho aí comissão do leiloeiro ficou 1.925 mais 1.500 de taxa de pátio ok lembrando que a tabela FIP dele é 58.532 IPVA 2023 pago esse carro como eu falei para você a quilometragem estava quase zerado muito bom o KM desse carro cara mas deixa aí nos comentários se você compraria ou não com certeza tem gente dando pulo falando que sim esse carro sim foi um dos melhores preços os melhores negócios que vocês já viram aqui por tudo né pelo conjunto da obra é a minha opinião o que talvez também é a opinião de vocês tá Argo Drive 1.3 17 18 branco ar direção vida e trava completo tenho 33 e meio de oferta 34 tá na internet quem vai 500 34 mil e 500 reais é o próximo lance quem me confirme 500 eu já tenho quem vai 35 tá na internet quem vai 500 35 mil e 500 eu tenho na sala quem vai 36 36 mil reais é o próximo lance quem me confirma 35 mil e 500 uma 36 tá na internet vai 500 tá na sala quem vai quem vai 37 37 mil reais é o próximo lance quem me confirma 36 e meio uma duas 37 vai 500 tá na sala quem vai 38 38 mil reais é o próximo lance quem me confirma e vou vender 37 e meio uma duas 37 e 500 vendido pessoal isso não é replay não tá esse Argo Drive aí mesmo ano modelo cara apesar que o outro era 18 e 18 isso é 17 e 18 né é verdade o outro era era ano de um modelo do outro esse aqui né no caso do outro ano e modelo 2018 e 2018 ele foi vendido por 37 mil e 500 cara mas tava muito bonito cara muito bonito IPVA 2023 pago então no total quanto que esse veículo foi vendido esse carro no total totalizou a venda aí de 40 mil 875 tá o total da venda desse veículo beleza ó o km desse já tava um pouco mais alto pô bem mais alto do que o outro né esse aqui já tava 115 mil cara não é nada pra carro aí que a gente chega aí até 180 190 mil rodados então esse carro aqui tava zerado pessoal zerado mesmo e aí o que que você achou desses dois carros que saiu um do lado do outro né dois águas aí impecável né e a tabela pessoal a tabela dele não muda né a tabela dele 58 mil 532 e aí o que que vocês acharam do preço desse argo pagaria ou não deixe nos comentários aí por favor ó cara 86 Fox 1.6 14 14 vermelho a direção vida e trava completo deu 23 de oferta quem vai 500 23 mil e 500 reais é o próximo lance quem me confirma 23 23 uma duas 23 mil internet até as 17 pronto e esse Fox Fox 1.6 2014 2014 na internet aí né pessoal até 5 horas da tarde 41 mil 570 é a tabela FIP desse Fox o KM também tá muito baixo pessoal o KM desse carro 60 mil rodados 60 mil só um carro em 1.6 2014 tava bem conservado pelo antigo dono né ele foi vendido aí pessoal por 23 mil e 500 esse carro eu pegaria toda hora IPVA 2003 pago 41 mil setecentos e 41 mil 570 reais então carrinho aí com KM bom né e foi vendido aí barato na minha opinião mas olha só vamos lá para a totalidade dessa situação total da venda desse carro que saiu por 23 mil e 500 é de 26 mil 175 tá de comissão do leiloeiro 1.175 mais 1.500 de encargo ok então isso aí foi o total de 26 mil 175 e o valor dele da FIP 41 mil 570 reais e aí compraria ou não ah deu preço né pessoal dava para pegar aí e fazer uma grana deixa aí nos comentários o que você achou da venda desse carro ok Estrada de Venture 1010 cinza está em Jundiaí São Paulo a direção Vini Travel eu tenho 26 e meio de oferta quem vai 27 27 mil reais é o próximo lance quem me confirma está lá quem vai 500 e 500 eu já tenho quem vai 28 28 mil reais é o próximo lance quem me confirma 27 e meio é condicional eu preciso de 29 para provar a venda 27 e meio uma duas 27 e 500 e 28 está lá quem vai 28 e 500 está lá quem vai 29 mais um lance está aprovada a venda Estrada Adventure 2010 2010 na cor cinza completa 28 e 500 uma duas 28 e meio condicional Estrada Estrada pessoal estradinha que ficou no condicional pessoal essa estrada 2010 2010 ficou no condicional e foi liberada como venda por 28.700 IPVA 2023 pago tabela FIP de 45.512 e vamos ver o KM dela o KM dela pessoal estava 213 mil rodados já subiu para caramba a quilometragem tranquilo o total dessa compra total totalizando a 1.435 de comissão do leiloeiro beleza mais 1.500 de taxa de pátio ficou no total pessoal de 31.635 31.635 tabela FIP de 45.512 e aí compraria ou não é um utilitário a quilometragem está muito alta e aí compraria e aí arriscaria ou não e aí eu quero ouvir de vocês aí pessoal que eu estou meio em dúvida sinceramente eu estou com muita dúvida tá pelo KM também utilitário é vende vende pois carros vende são os melhores dessas categorias aí de 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 picapes pequenas né carrinho utilitário pequeno aí é das melhores que tem aí para aguentar peso mais quilometragem alta né não foi tanta diferença assim mas deixa aí nos comentários o que que você acha dessa venda ao car Argo Drive 2020 branco a direção viditrava completo a oferta inicial de 26 mil reais eu tenho na internet quem vai 500 tá na sala quem vai 27 tá na sala quem vai 27 500 tá na internet quem vai 28 tá lá quem vai 500 28 mil e 500 reais é o próximo lance quem me confirma tá na internet 29 eu tenho na internet quem vai 500 tá na internet quem vai 300 tá lá quem vai 500 e 500 eu já tenho quem vai 31 e 500 tá na internet 32 também tá na internet quem vai 500 e 500 tá lá quem vai 33 32 32 e meio é condicional 33 tá lá autorizou e eu vou vender uma duas 33 mil vendido mais um Argo aí ó Argo Drive 1.0 pessoal 2020 2020 esse aí cara novo 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 tá esse carrinho aí pessoal como vocês observaram 33 mil foi vendido tá bom tabela FIP de 58.178 IPVA 2023 pago pessoal no total dessa compra aí ó de 20 de 33 mil no total ficou 36.150 36.150 beleza vamos lá comissão comissão do leinoeiro ficou em 1.650 é um cargo né que é a taxa de pátio ficou em 1.500 como sempre né então aumentou mais um pouquinho aí tá bom o KM desse carro aí 154 mil rodados IPVA 2023 pago e aí gostou pessoal gostou do preço vendido desse carro ó o o cargo o cargo né o cargo drive ou o cargo na totalidade aí o que você tá observando aí tá saindo com preço muito bom né quilometragem boa os carros em boas condições e com preço bom né pessoal todos os três que saiu aí os três argos aí na minha opinião um preço bom o carro espinho 1.8 LTZ 1718 preto completa direção vida e trava tá em Jundiaí São Paulo eu tenho 39 de oferta quem vai 500 39 e meio o próximo lance quem me confirma tá lá quem vai 40 40 mil reais o próximo lance quem me confirma 39 e meio 40 eu já tenho 40 é condicional eu preciso de 42 pra provar venha de 500 tá lá quem vai 41 41 mil reais o próximo lance quem me confirma 40 e meio uma duas 40 e 500 condicional e essa espinho pessoal espinho 1.8 LTZ 2017 2018 condicional aí ficou na condicional né e eu achei bom o preço pessoal eu achei bom o preço dessa espinho né e vocês o que vocês acharam do valor dessa espinho foi um bom preço ou não deixem nos comentários aí porque ela foi liberada como venda por 40 mil e 500 40 mil e 500 né tabela FIP de 66.402 e aí o que vocês acham foi bom ou não IPVA 2023 pago né já é uma boa aí né e eu achei bom a venda desse veículo beleza agora deixa nos comentários aí o que você achou da venda dela ó o KM tava bom tava 63 mil rodados só então tava bom demais tá um KM 2018 aí ó o total dessa compra ficou 44 mil e 25 e aí foi um bom negócio ou não tabela FIP de 66 mil e 402 eu achei uma boa compra e você achou boa compra ou não deixe nos comentários KS 1.5 Sedan 19 e 20 branco tá em Jundiaílca tem o 28 e meio de oferta quem vai 29 29 mil reais é o próximo lance quem me confirma tá lá quem vai 500 quem vai 30 agora tá lá quem vai 500 e 500 eu já tenho quem vai 31 31 eu já tenho quem vai 500 tá lá quem vai 32 31 e meio uma 12 32 tá lá quem vai 500 32 uma duas 32 mil e 500 tá na internet quem vai 33 tá lá quem vai 500 33 mil e 500 reais é o próximo lance quem me confirma 33 uma duas 33 mil internet até as 17 horas esse carro pessoal KSE 1.5 aí ó Sedan 2019 e 2020 ficou na internet até 5 horas da tarde e foi liberado como venda por 33 mil e 500 tabela FIP de 58 mil 499 IPVA 2023 pago o KM desse carro 105 mil também tava novo 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 e o total da compra desse veículo pessoal ficou em 36.675 tá ficou com 1.675 de comissão do leiloeiro mais 1.500 aí de taxa de pátio pessoal esse foi o vídeo de hoje se vocês gostou não esquece de deixar o like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações OK